Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Você vai ver que as condições climáticas prometem algo não muito convidativo no futuro, não muito distante. Vamos falar sobre o mercado da soja, vamos falar também sobre a Bayer do Brasil, que está com 160 vagas para o seu programa de estágio agora em 2021. E vamos comentar sobre o mercado de exportação de carne bovina e também sobre a atração, motivação e mantença da sua equipe para bater metas e gerar resultados. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo, ele registrou preços estáveis agora na última semana, com pequenas variações pontuais. Segundo analista de safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias, ele disse que os preços se acomodaram, enquanto o ambiente de negócios pouco mudou. Os frigoríficos ainda se deparam com uma posição confortável em suas escalas de abate, que atendem entre 5 e 7 dias úteis em média. Mesmo assim, não há muitas tentativas de compra abaixo da referência média, mantendo a boa fluidez das negociações. A expectativa de curto prazo ainda aponta para a acomodação dos preços. Agora, para o último trimestre, a demanda de carne bovina será fundamental para o boi gordo estabelecer novos pontos de máxima, com importante limitação do consumo doméstico, em torno da incapacidade do brasileiro médio em absorver novos reajustes da carne bovina. Simplesmente migrando para proteínas mais acessíveis, como carne de frango, por exemplo. Em relação à demanda externa, o fator a ser considerado é o comportamento da China no mercado internacional durante o período. E agora vamos falar sobre o mercado da soja. Os produtores paranaenses de soja, eles têm poucos motivos para reclamar da cultura. Apenas nos últimos 5 anos, a valorização da oleaginosa aumentou 155% de acordo com os dados do Departamento de Economia Rural, o DERAL, lá da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. E o preço continua subindo. O produtor paranaense recebeu na última semana, em média, R$ 151,47 pela saca de 60 quilos de soja. Isso representa uma valorização de 47% se comparado com o preço pago no mesmo período do ano passado, quando a saca custava R$ 103. E no comparativo entre o preço praticado em julho do ano passado, quando se pagava R$ 98,00, com o de julho deste ano, que ultrapassou R$ 150,00, o acréscimo é de 53,5%. Em 2017, o valor médio pago por uma saca de soja bateu em R$ 60,35, uma saca de 60 quilos. E nos primeiros sete meses do ano, o preço médio ficou em R$ 153,93, o que representa um aumento de 155%. A produção nacional de soja foi confirmada em aproximadamente 136 milhões de toneladas, em relatório de levantamento mensal da Conab. O Paraná aparece como o terceiro maior produtor do Brasil, com 19,8 milhões de toneladas. A liderança é do Mato Grosso, com quase 36 milhões de toneladas. E em seguida vem o Rio Grande do Sul, com 20,8 milhões de toneladas. E agora vamos falar sobre condições climáticas, que prometeu algo não muito convidativo. O Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos, o NOA, apontou em relatório divulgado agora, que a chance do Laninha acontecer é de 70% nos próximos meses. E se o fato se confirmar, as chuvas podem ficar abaixo da média na maior parte do Brasil. Segundo a somar meteorologia, o verão brasileiro terá uma grande influência do Laninha. Agosto deve seguir praticamente seco. Setembro, as chuvas devem ser registradas de forma isolada e com baixos volumes. E segundo a meteorologista Desiré Brant, o ritmo normal é os grandes volumes, que podem reverter a situação hídrica atual, deve acontecer apenas em outubro. E agora vamos falar da Bayer, vamos falar de estágio, principalmente para você que é estudante. A Bayer do Brasil está com 160 vagas para o seu programa de estágio agora para este ano. E segundo informações da Bayer, da companhia, as oportunidades são para as áreas agrícola, farmacêutica e de bens de consumo. Além das funções corporativas em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco. Ainda de acordo com a Bayer, as inscrições do programa de estágio ficam abertas até o dia 13 de setembro. E o processo seletivo ocorrerá 100% online em função da pandemia. E para participar é preciso estar cursando a partir do segundo ano de graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas em estágio corporativo ou 40 horas semanais apenas para estágio agro e com 5 meses de duração. No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com o colégio técnico e possibilidade para assinatura de estágio por até 2 anos. O programa não exige domínio do inglês para todas as vagas. As inscrições para o programa de estágio 2021 da Bayer podem ser feitas no site da empresa. E agora vamos falar sobre prejuízo em lavouras. Diversas lavouras foram prejudicadas pelos efeitos climáticos, porém, a mais afetada foi a do milho. Segundo o IBGE, a quebra de produção foi de 11,6 milhões de toneladas. E, segundo a CONAB, de 16 milhões de toneladas. Essas reduções combinam os impactos de falta de chuvas e a ocorrência de geadas, principalmente na região sul do país. Outras lavouras, como o algodão, feijão, também foram afetadas por esses motivos. E o feijão, ele teve uma redução na produtividade de 8% e o milho de segunda safra de 25,7%. A CONAB, ao apresentar os dados do 11º levantamento de safras, aponta um recorde de aumento de área plantada de soja e também de produtividade, em média, 3,5 toneladas por hectare. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado de exportação de carne bovina e vamos falar também sobre a atração, motivação e mantença da sua equipe para bater metas e gerar resultados. É um minutinho só e nós voltamos já. Jornal do Meio Dia. Trabalhando ainda mais cedo para levar a notícia até você. Agora, às 11h40 da manhã. Aqui, a prioridade é o fato. Oferecimento Moinho Fino. Garantia de que você estará levando o melhor para casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Uma conta com a gente. Fundo branco com o logo Cicred surge na tela. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileira. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega. É hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais. E que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é pra você que dói esperança. Se você pode, dói leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. A 99,5 FM comemora 25 anos de grandes promoções. E você pode ganhar um caminhão de prêmios cheio de móveis de alta qualidade. Tem geladeira, fogão, Smart TV LED, ar-condicionado, guarda-roupas, sofá e muito mais. Promoção caminhão de prêmios da 99,5 FM. Comemorando 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletro som. Preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede Team. Pode contar. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o mercado de exportação de carne bovina. Em um cenário positivo aos produtores, preços elevados do boi gordo no mercado brasileiro estão sendo repassados aos valores da carne exportada, como desponta ou destaca o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. E a China segue como forte comprador e, de acordo com o CPEA, entre julho de 2020 e julho de 2021, a média mensal do boi gordo, indicador CPEA B3, subiu 44% em termos nominais. Ou seja, sem considerar os efeitos da inflação. Já para a carne exportada, segundo dados da SESEC, no mesmo período houve valorização de 33% com a média atingindo recorde em julho. E foi de 5.427 dólares por tonelada. No caso específico da China, o valor médio foi de 5 dólares e 77 centos o quilo da carne em julho deste ano. Aumento de 33,6% em um ano. Ainda para os pesquisadores do CPEA, tal incremento nos valores da carne exportada vem sendo observado mesmo com o dólar em elevado patamar, acima de 5 reais. De janeiro a julho de 2021, a China foi o destino de 490 mil toneladas de carne bovina, correspondendo nada mais, nada menos do que 46% de todo o volume embarcado pelo Brasil nesse período. Quantidade 8,5% superior à do mesmo período do ano passado, quando somava até então um recorde de 451 mil toneladas. E agora, eu vou conversar com o Antônio Schacker. O Antônio Schacker, ele é zootecnista, coordenador do Instituto Integra. E nós vamos falar sobre um tema interessante, muito recorrente, atualíssimo, que acontece com a maioria das propriedades, principalmente de pecuária. Nós vamos falar sobre equipe de alto nível, isto é, vamos falar sobre atração, motivação e como se faz para manter uma equipe para bater metas e gerar resultados. Antônio Schacker, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema altamente interessante que nós estamos vivendo isso no dia a dia, né? Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Antônio. Mais uma vez, muito obrigado por estar com vocês aqui hoje. É maravilhoso poder estar com você, com o seu público, com os nossos amigos pecuaristas. É sempre sensacional. E, Antônio, esse assunto, no final das contas, passa a ser sempre mais relevante, né? Tudo se resume em gente, né, Antônio? Então, quando nós pensamos sobre técnica, nós temos uma técnica para engordar o boi, nós temos uma técnica para empregar a vaca, nós temos a técnica para recuperar uma amastagem, nós temos uma técnica para fazer uma insininação artificial, nós temos várias técnicas. E, ao longo desses anos todos, a gente acabou não usando as técnicas de liderança, de comprometimento, de alinhamento da equipe. Então, a nova pecuária, que é uma pecuária que entrega resultado de 15, 20, 25, 30, em alguns casos até 40 de margem, que produz 20, 30, 40 ou até mais arrobas por hectare, exige com que nós tenhamos a aplicação das ferramentas de gestão de equipe. E o primeiro grande passo, Toninho, para que nós possamos ter uma equipe engajada, é definir muito bem que tipo de profissional nós queremos trabalhando conosco. Existe uma definição fundamental, Toninho, que o urubu não anda com lodo, numa linguagem mais simples, né? É que nós temos que saber que tipo de dinheiro nós queremos para trabalhar comigo. Então, a primeira coisa é definir o que nós achamos certo, o que nós achamos errado na fazenda, e até para poder falar, poxa, quais são as virtudes e os valores que eu espero de alguém. Honestidade, transparência, força de trabalho. E a partir desse momento, nós conseguimos montar que tipo de fazenda nós queremos trabalhar. Olha, aqui é importante que a gente seja disciplinado, organizado, nós não gostamos de desperdício. Então, você cria o que nós chamamos de cultura da fazenda. E essa cultura tem que ser dita. Olha, aqui tudo tem que ser organizado, aqui é disciplinado, aqui é importante falar o que você acredita que está errado. Tem fazenda, Toninho, que muitas vezes não fala o que acha que está errado. Então, eu construo o que nós chamamos de valores e virtudes do lugar da fazenda, fazendo uma lista do que a gente acha certo e do que a gente acha errado, comunica isso para a turma. A partir desse momento, você trabalha o que nós chamamos de princípios. Segundo momento da motivação tem a ver com o projeto, fazer parte de um projeto que faça sentido para as pessoas. E nesse momento, entra a pergunta mais importante de um líder, que é qual é a sua opinião. Então, a partir desse momento, nós temos um objetivo bem definido, que é abater um 20 boi com 20 meses e 20 arrobas de peso, é poder ter aí 86% de preenche, é desmamar viseu de 245 quilos. Então, você pergunta para a equipe, qual é a sua opinião? Quais são as etapas, na tua visão, que nós vamos conquistar isso? E a partir desse momento, o projeto passa a ser deles junto com a fazenda. E aí, a gente vai medindo e mostrando os avanços ou não do projeto, mas sempre entendendo que agora não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma empresa, no caso a fazenda, que trabalha para bater meta com gente realmente, gente boa, gente trabalhadora. Então, a primeira grande ferramenta é ter os valores, a segunda é ter um projeto. Existe uma terceira ferramenta, também muito importante, nesse ambiente de time engajado, que é o que nós chamamos de feedback, que é poder dar retorno sobre o desempenho. Às vezes, a pessoa acha que o feedback é a bronca, mas não tem nada a ver com bronca. O feedback acontece em três grandes momentos. Quando a coisa foi muito boa, você pode parabenizar e reforçar, quando a coisa não foi tão boa e você orienta o que tem que melhorar, ou quando você termina, por exemplo, uma silagem, termina o manejo de curral, e aí você chama a turma o que nós podíamos ter feito de melhor. E aí, envolvendo a turma, acreditando no potencial, aumenta a motivação e o engajamento. Bom, Antônio Schacker, eu concordo em gênero, número e grau com tudo isso que você falou. Tudo. Perfeito. Agora, se não mudar a cabeça do dono da fazenda, nada disso vai pra frente. Exatamente. Porque eu, meu pai falava assim uma coisa, quando eu viajava com ele. Ei, meu filho, a gente conhece o prefeito pela entrada da cidade. Se a entrada era arrumadinha, bonitinha, tal, 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 pode ter certeza, o prefeito era um cara organizado. Então, eu vejo o seguinte, que uma boa parte dos pecuaristas querem resultados, e resultados imediatos. Dentro da pecuária não tem resultado imediato. Nós temos um conjunto de coisas que tem que ser mexidas como se fosse um tabuleiro de xadrez. É o pasto, é a água, é a cerca, é a balança, é a... Enfim, é um monte de coisa que tem que ser ajustado. E pra ajustar, o pecuarista tem que querer e tem que fazer com que a equipe dele, como disse o Schacker, se engaje dentro daquele projeto. É uma equipe, é uma coisa cirúrgica. Ninguém pode furar. Exatamente. E aí eu pergunto, Antônio, será que alguém vai se engajar se a opinião dele não valer? Pois é. Será que alguém se engaja quando não tem projeto? Então, ter um projeto, ter a opinião valer, são elementos chaves pra isso. E transparência, espírito de equipe, acabar com as fofocas ou diminuir aquela fofocaiada, diminuir a rádio pião, criar um ambiente profissional dentro da propriedade é fundamental pra que tudo isso aconteça. E aí vem, a gente percebe que quando eu tenho boas pessoas trabalhando comigo, eu não preciso encher de regra a fazenda. E é interessante que as pessoas acreditam que encher de regra a fazenda resolve o problema. Mas regra não resolve o problema. Regra, muitas vezes, acaba, se a fazenda não for de gente de bons valores, a regra só serve pra aumentar a confusão, pra falar a verdade, né? Eu fui a uma fazenda agora há mais ou menos umas três semanas e fiz uma entrevista com o gerente da fazenda. Eu quero até citar o nome dele aqui, Rubem Edinho, da fazenda Terra Santa, do grupo Chicão Coagliato. E ele falou assim pra mim, Antônio, uma coisa que eu faço questão aqui, sabe por que esse projeto deu certo e continua dando certo e vai dar certo? Por causa da minha equipe. A minha equipe é muito boa. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E ele falou assim, e aqui o pau quebra. Aqui a gente fala mesmo, mas tudo numa boa com respeito profissional. E a fazenda hoje tá aí com 40 roubas por hectare ano, na próxima safra tá prometendo aí chegar em 60 roubas por hectare ano, graças a uma equipe bem formada. Isso custa dinheiro? Isso é um ponto que chama maturidade, né? Pois é. O pau quebra, no bom sentido, significa que as ideias estão brigando e as pessoas não. E quando a fazenda tem essa maturidade justamente de... Eu discordo no Toninho, e o Toninho não fica magoado, não fica chateado, porque ele sabe que nós estamos buscando algo em comum. Que no final não é assim a opinião, a só minha opinião que vale. Não tem nada disso. Então, justamente essa fazenda que você citou tá num grau de maturidade de outro nível, que é a maturidade que existe em grandes multinacionais. As pessoas brigam, quer dizer, as ideias brigam, mas as pessoas não. As pessoas lutam por um ideal, lutam por algo muito maior. E isso é sempre reflexo do dono. Quem ganha dinheiro, quem monta equipe, quem tem êxito, é sempre a característica das ações ou das omissões da liderança. Antônio Schacker, o CEO da Integra, talvez uma das maiores e melhores empresas, vamos dizer assim, de gestão dentro do sistema produtivo agropecuário. E eu tô conversando aqui com o Antônio Schacker. O Antônio Schacker, na minha visão, é um palavreado assim meio estranho, mas na minha visão é uma das pessoas que mais entende de gestão. Mais, dentro aqui do nosso país. Schacker, como é que tá a situação do preço da rouba do boi? Parece que deu uma mexida assim e tal. Como é que tá isso aí? Toninho, aconteceu uma coisa muito interessante agora, né? Esse ano nós vamos ter aí, com certeza vai ser bastante divulgado aí no seu programa, justamente nessa parceria que nós temos, os resultados das fazendas em pecuária da Safra 2021. Toninho, o que tem de fazenda que superou 2 mil, 3 mil reais por hectare? Tem fazenda de 4 mil, tem fazenda de 5 mil, tem fazenda de 7 mil reais por hectare. A média melhorou muito, apesar de, infelizmente, tem gente perdendo mil reais por hectare ainda. Mas olha que interessante essa filosofia, Toninho. Enquanto tem gente ganhando mais do que 2 mil reais por hectare, alguém pode falar, nossa, Antônio, será que só esse valor da rouba, que superou 300 reais, foi responsável? Não, não. O valor da rouba maior fez com que o pecuarista pudesse adotar as tecnologias que antes eram disponíveis, poderiam ser aplicadas, mas não foram. Então você passa a ter aí um novo patamar técnico das fazendas em pecuária, onde certamente os top rentáveis esse ano vai aí ficar muito perto de 2 mil reais por hectare. A média continua baixa, infelizmente, mas esse ano nós vamos ter aí uma amostra de mudança de patamar. E faço uma ressalva, não foi porque o valor da rouba subiu, foi porque a subida do valor da rouba fez com que as pessoas tivessem maior empenho numa operação mais profissional, Toninho. Então, esse ano, só para dar um número, nós estamos finalizando o fechamento, Toninho, a distância entre as fazendas mais rentáveis e menos rentáveis, já chegou em 6 mil reais por hectare. Olha que loucura. 6 mil é a distância entre o maior e o menor resultado das fazendas que a gente mediu esse ano. Ou seja, olha quanta oportunidade está em cima da mesa da pecuária, né, Toninho? É, eu tenho dito, Shaquiri, você tem acompanhado e você também tem falado isso e tanta gente tem comentado. Hoje, a pecuária de corte, ela pode ser mais rentável. Vamos fazer esse comparativo, mais uma vez. Ela pode ser muito mais rentável do que uma lavoura de soja. A gente toma como base a soja, porque a soja é o produto que mais exporta no nosso país. Sim, sim. Então, hoje, se você tiver aí, por exemplo, 3 uás por hectare, 3 animais por hectare, se você conseguir abater esses animais com uma média aí de 20 arrobas, mais ou menos, com idade de 22, 23, 24 meses, você já começa a ter mais resultado do que a lavoura de soja. Agora, o que está acontecendo aí com 70, 80%, talvez até mais, do pecuarista brasileiro, é que ele está produzindo um boi que, se você comparar com soja, é mais ou menos você produzir 15, 13, 14 sacas de soja por hectare. Não vira. É prejuízo total. Você tem que passar das 30, 35 arrobas, senão é chumbo na asa. Toninho, você foi cirúrgica na colocação. Nossa estatística mostra que a capacidade de gerar a mesma quantidade de resultado entre pecuária e agricultura está exatamente nas 3 uás por hectare. Então, é provocar uma estratégia técnica para conseguir ter 3 uás por hectare na recrima gorda, ganha um peso de 650 gramas, produção de comida dentro de casa, manejo de pastagem impecável, recria confinada, são elementos que nós estamos vendo que entregam muito mais. A ponto, Toninho, de pintar esse ano, não foi uma nem duas, foram mais, fazendas de 5 mil reais por hectare, que passa a ser o dobro da agricultura. Claro que as duas coisas trabalham juntas, e tem uma coisa interessante, você tem nesse nível uma pecuária de alto nível de rentabilidade, chegando a mais de 40. As crias intensivas, Toninho, estão deixando praticamente 42% de margem nessa safra. Então, você vê assim, que são margens que a gente teve nos anos 80, nos anos 90, e depois ela desapareceu, e elas voltaram até agora. Mas a grande diferença é que nós temos margem e volume por conta da qualidade. E faço uma ressalva, apenas 3% do fertilizante vendido no Brasil, tem a estatística, uma das estatísticas é que vai para pastagem. Então, olha o quanto nós podemos crescer quando gradativamente a gente melhora layout de fazenda, abulação de pastagem, estratégia de entre safra, genética. Então, é possível produzir uma roupa de R$ 120, R$ 130, você vender uma roupa por R$ 300. Infelizmente, a grande maioria produz uma roupa de R$ 260. Aí não tem jeito de você ser competitivo. Por isso que é importante ter todas as métricas na mão e ter todos os números na mão para poder tomar decisão, né, Toninho? Verdade. Bom, eu conversei com o Antônio Schacker. O Antônio Schacker é o diretor do Instituto Integra. Se você quiser bater um papo com ele, tirar alguma dúvida, anota o telefone. É 44 9964 1122. 44 9964 1122. Ou então, você pode entrar no Instagram do Antônio Schacker, que é arrobaantônio__chacker__. Arrobaantônio__chacker__. Antônio Schacker, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Pode ter certeza absoluta que o caminho está aberto para você participar do nosso programa mais vezes. E a gente só tem a contribuir, né, Antônio? Muito obrigado. Antônio, a grande honra é minha estar aqui. Como já manifestei várias vezes, eu sou seu fã e é muito bom estar com você, com o seu público, que tanto quer ver o Arro Negócio cada dia mais forte. Obrigado, Antônio. Um grande abraço a todos. Falou, meu irmão. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe. e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.